E por falar em São João, hoje é o último dia do Arraiá da Solidariedade da Praça Rui Barbosa em Aracatuba. O trânsito foi desviado aí para dar mais espaço para as barracas das entidades beneficentes da cidade. Ao todo são 38 entidades que estão oferecendo bebidas e comidas típicas. Tem ainda espaço kids, para criançada e atração musical. Tá muito bacana, viu? O Arraiá começa às 7 da noite e vai até às 11 horas da noite. Então tem bastante tempo para aproveitar aí com toda a família. E olha, ontem, na primeira noite, já foi um sucesso. Então vale a pena conferir e levar toda a família. A renda será revertida para obras assistenciais da cidade.